A gente tá criando uma cena que vai ficar perfeita com o telão ao fundo. O telão ao fundo ajuda a emoldurar o bolo, sabe? É a cereja do bolo. Faz você se sentir como se estivesse no safari. Vamos continuar colocando pedras, folhas e tudo mais enquanto tiver tempo. Os maiores eu acho melhor ficarem na lateral. Vamos colocar aí entre eles? Claro. Joguem na beirada externa também, como aqui, ó. Tá legal. Gente, ficou incrível, hein? Tá todo mundo confiante? Eu tô. Olha, joga umas pedras grandes. É isso aí, gente. O tempo acabou. Vocês detonaram. Acho que Nova Jersey vai ganhar, mas temos que nos preparar pra avaliação. Tudo bem, ó? Tudo bem, vamos nessa. Uau. Ficou muito legal. Tudo combinou. É mesmo. Oi, Duff. E aí, cara? Eu conheço esse cara. Eu te conheço. Como estão? Tão cansados quanto o nosso? Tô cansado. Tá pronto pra conhecer os jurados? Eu tô. Vamos conhecê-los. Esses são os nossos jurados de todos os Estados Unidos. Olá, jurados! Olha isso, cara. É muito incrível. É. Olá! É, né? Tô vendo tantos rostos familiares. Nossa, quantos jurados. Temos um designer de bolos de cada estado do país. Isso é incrível. Muito legal. Jurados, vocês vão ver os dois bolos e depois vão dar uma nota a cada um dos bolos em uma escala de 1 a 5, sendo 5 a mais alta. Tá bom? Combinado? Tudo bem. Boa sorte. Valeu, pessoal. Eu tô muito feliz por ter colegas confeiteiros avaliando a gente esse ano. A minha equipe e eu fizemos um trabalho incrível hoje. Trabalhamos muito, muito mesmo. E eu espero que gostem do que fizemos. Então, vão mostrar o que fizemos. Criamos uma cena em uma lagoa, completada com três animais, todos feitos de bolo e depois fizemos algumas flores africanas. de gum paste. Que legal. Olha só, tá bom demais. Vocês já me ouviram bastante. Agora vamos ouvir vocês. Bom, em primeiro lugar, o bolo é incrível. Esse crocodilo, você falou que é de bolo, mas não parece bolo, parece real. O que vocês fizeram? Foram caçar ou algo assim? Colocaram ele aí? É sério, são detalhes e detalhes e detalhes. Não tem fim. Meu Deus. Eu amei o hipopótamo. E eu não sei se foi intencional ou não, mas vocês podem dar um zoom na lateral do hipopótamo. É claro? É. Parece que ele tá espirrando água porque ele parece molhado. Eu gostei disso, trouxe um visual um pouco mais realista pro bolo. E as flores trouxeram muita cor e muita personalidade à peça, porque ela é toda verde e marrom. A única coisa que eu achei, assim, um ponto negativo foram as junções nas costas do rinoceronte. Ai, cara. Poxa. Ah, em cima? É. Eu achei deslumbrante o que vocês fizeram com a glaçagem espelhada na água turva. Foi fenomenal. Eu achei que ficou parecendo uma lagoa lamacenta escura e turva. É, gente. Eu não sei quem fez a sujeira da lagoa, mas ela tá muito boa. Eu gostei também. Eu gostei. Obrigado, jurados. Eu agradeço o feedback. Mostra o que você fez, Duff. Então, nos últimos dias, trabalhamos muito duro em um bolo. Nós estamos muito orgulhosos dele e espero que gostem. Olha aí. Uau! Uau! Mandou bem, Duff. Bom, nós fizemos um leão mordendo um Impala. E bem aqui em cima, temos um inseparável de Fischer, que tá tipo... Tô vazando, porque eu não tenho nada a ver com isso. E bem aqui embaixo, ó, nós temos um besouro do esterro, mas queríamos criar um movimento, sabe? Uma coisa meio bang. Algo que acontece tão rápido que nós capturamos isso em um bolo. Esse bolo é incrível. Aquele leão, sem dúvida, precisou de muita habilidade pra esculpir. Eu amei. A única coisa que eu vi e que torna mais realista pra mim foi como vocês colocaram o corpo dele. Parece que o leão tá realmente torcendo o corpo do Impala. Eu gostei disso. Ele não tá só voando no ar. Ah, legal. Valeu. Eu amei como você deixou os rastros na areia, onde dá pra ver as garras, mas parece que a pata do leão tá indo pro lado errado. Parece que o leão tá sendo arrastado. Os detalhes na expressão do animal, dá pra ver a dor na cara do Impala, entende? O medo e o leão fazendo o que faz, eu gostaria que tivesse um pouco mais de definição muscular no leão. Ele está em uma pose de ação. Ver os músculos destacados daria mais vida àquele bolo, eu acho. Mas a escala dele é realmente incrível. Obrigado, te agradeço. Tá legal, mas agora eu quero que vocês foquem bastante nesse pássaro bem aí. É, eu não sei se dá pra dar um close no pássaro. Parece que o pássaro tá dando o fora dessa cena. Ele tá tipo, amiga, tchau. Ele vê que o leão tá pulando e ele não tá afim de virar comida de felino, então ele dá o fora. O posicionamento dele eu achei perfeito. Muito obrigado, te agradeço. Bom trabalho, equipe do Duff. Muito bom, equipe do Buddy. Jurados, tá na hora de votar nos bolos. Vocês podem dar uma nota pra cada bolo em uma escala de 1 a 5, sendo o 5 a mais alta. Seus critérios de julgamento são criatividade, execução e o sucesso com que o tema foi trazido à vida. Lembrem-se que cada bolo pode fazer até 250 pontos. Jurados, vocês estão prontos pra revelar os resultados? Sim. Então vamos nessa. Boa sorte. Buddy e Duff, vocês fizeram dois bolos incríveis, bem pensados e perfeitamente executados. Vocês dois estão de parabéns. Obrigado. E as notas dos 50 jurados de todo o país são as seguintes. Opa, opa, continua, continua, sobe aí, vamos lá, continua. Nossa, cara. São muitos números. É bem alto. É um número alto. Incrível. Muito incrível. Estou muito feliz, mas não foi uma margem tão grande. Foi apertado. E é emocionante vencer, mas temos que arrebentar no próximo. O Duff venceu esse desafio, fez um ótimo trabalho, ele fez um bolo incrível e vamos ver como vai ser o próximo. É isso, valeu, Buddy, a gente se vê. Obrigada. Isso aí, descansem. Valeu. Versão Brasileira E aí, descansem. Obrigado.